Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso em lidar, o meu amor, o meu coração. Pensa que não vai ser possível, de encontrar, de amar, de conquistá-la. Eu amo você, menina. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lidar, Meu amor, meu coração. Pensa que não vai ser possível, de lhe encontrar, Pensa que não vai ser possível, de lhe amar, Pensa que não vai ser possível, de conquistá-la. Eu amo você, menina. Eu amo você. Juro. Eu amo você. Eu amo você, menina. Eu amo você. Eu amo você, menina. Eu amo você, menina. Eu amo você, menina. Obrigado.